Música Estão aprontando o que aí? Só trocando uma ideia com garota aqui sobre o futuro. Quero rodar o mundo jogando bola, mas acho virado tão bem aquelas casas de tanto falando pra galera. Ah, tipo o presidente? Para de viajar, menino. É mais fácil você jogar bola mesmo. Os dois, ó, nem sonharam. Nem seu pai imagina. Peraí, peraí que mamãe vai te dar um papo reto. Sobre Jorge Uia. Esse aqui é Uia. É Jorge Uia. Assim que ele é conhecido em todo o continente africano. Mas principalmente no seu país. A Libéria. Que país é esse? A Libéria é um país da África que foi ocupado por escravos libertos dos Estados Unidos no século XIX. Libéria significa liberdade. Por isso o país ganhou esse nome. Só que exercer esse direito à liberdade com tantas guerras civis e em um dos países mais pobres do mundo é difícil. A maioria do povo vive com menos de seis reais por dia. Libéria não é um país fácil. Nosso país tem muita guerra, muita destruição. Às vezes não tem saneamento básico, a maioria não tem eletricidade, a maioria não tem nada. Eu nasci no gueto e eu tive a oportunidade de mostrar que quem vem de lá também pode ser bom. Tão bom que para Thienry Henry, campeão do mundo em 98 com a França, Jorge Uia é o melhor jogador que viu em atividade. Quando o Ronaldo o fenômeno chegou, levou os atacantes a outro nível. Mas para mim, eu nunca vi alguém tão forte e rápido como Jorge Uia e muito técnico. Driblando com velocidade, quando você pensa que ele vai chutar, ele corta. Ô, Jorge! Ô, Jorge! Muitas crianças no meu país, todo mundo queria ser o Jorge. Quando eu brincava no quintal, imaginava ser o Jorge e jogava com a camisa 9 nas costas. Jorge Uia apareceu para o mundo aos 21 anos jogando pelo Mônaco, que disputa o Campeonato da França. Marcou 66 vezes em 148 partidas. No Paris Saint-Germain, conquistou o Campeonato Francês. Mas chegou ao topo quando foi para o Milan da Itália. Vai! 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 Mas naquela época, o cara era mais do rumar, hein? Ah, mas Jorge Uia comeu muita bola em 95. Tanto que até hoje, ele é o único africano que ganhou bola de ouro. Ninguém conseguia pará-lo. Deixou para trás marcadores. Jorge Uia! Jorge Uia! Ele torna pela segunda volta! E a concorrência do alemão Klisman e do italiano Maldini, ao posto de melhor jogador do mundo em 1995. Jorge sempre viu futebol além dos campos, envolvido em trabalhos humanitários e usando o esporte como ferramenta transformadora. Nas páginas da vida de 1996, ele tirou do próprio bolso todas as despesas para a Liberia disputar pela primeira vez a Copa da África. A seleção venceu dois de três jogos. Mas a atitude de Jorge ficou no coração dos liberianos. Em 2017, ele se tornou presidente. Irado! Meteu eterno e tudo! Isso mesmo, filhote! Mas como político, ele ainda não fez tanto, não. Tem gente que gosta, já outras, nem tanto. Quando ele assumiu a Liberia, estava numa crise econômica gigante. Mas as pessoas acharam que o Jorge conseguiria mudar o quadro rápido. Jorge vai trazer trabalho, escolas, mais educação para as pessoas. Porém, elas não viram uma rápida recuperação do país. Bem, metade da população fala que ele precisa de mais tempo para trabalhar. E a outra parte fala que ele não está pronto para ser político. Eu ainda tenho metas na minha vida e pretendo ser bem sucedido. Onde eu for, eu gostaria de ser reconhecido e respeitado. Respeitado! Recentemente, o governo de George Weah declarou que vai criar uma Força-Tarefa de Segurança Nacional sobre violência sexual e de gênero. Segundo o relatório da ONU de 2016, apenas 2% dos casos de estupro levaram a uma condenação. Rape National Emergency. Estupro Emergência Nacional. É uma das hashtags mais usadas no continente africano atualmente. Eu quero ver mudanças no meu país, porque eu já vivi antes e não é o único jeito que se pode viver. Todos têm direito a um hospital, a possivelmente enriquecer, ter acesso à educação. Essa luta pela igualdade é um dos motivos pelo qual estou na política, para tentar mudar o cenário atual. O fato é que o George Weah, filho... O IA, papai! Isso, o IA, filho. Esse homem fez história. Bem que mamãe disse que eu posso ser o que eu quiser. Verdade, filho. Basta ter oportunidade.